A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O advogado. O que você está fazendo de rádio? Olha a minha porta! Olha só! Cai fora daqui, seu moleque! Ora, ora... Armazém. Ei, matador, qual a contagem? Vai ficar feliz em saber que eu já matei setenta e três... setenta e quatro inimigos até hoje. Bati o meu recorde de ontem dessa hora por quatro. Tem outro matamoscas? Não, senhor. Eu não tenho nenhum tipo de ajuda. Essa é uma guerra particular. Obrigado pela bebida, Bob. Toma. Novo em folha. Use na próxima. No que posso ajudar, amigo? Sabe onde tem algum trabalho? O mesmo temporário? Eu quero te contar um segredinho. Fiquei sabendo de um trabalho por aqui há uns oito meses atrás. Sete homens se apresentaram. Eu sabia que devia ficar naquele trem. E quando tem outro? Eles têm um horário muito preciso e científico. Eles têm vários números como milhas, peso, pressão do vapor, circunferência da roda, os giros por minuto e coisas assim. É muito preciso. Não dá pra me falar quando ele vem? Tá aí uma coisa que eu não sei. Ah, droga. Você quer ganhar 3 dólares e 10 centavos? 3 dólares e 10 centavos? O que eu tenho de fazer? Bom, tá vendo aquela casa ali? Aquela casa é minha. E acho que ela não está muito boa. Aquela porta... Tá parecendo um traste velho. Eu queria que pintasse ela. Eu mesmo faria isso, mas estou com uma baita preguiça. Eu só tenho de pintar aquela porta e você me paga 3 dólares? Sim, senhor. Mas tem uma coisa. O homem que alugou a casa é meio... É meio esquisito. Da cabeça. Ele vai reclamar. Acha que a casa é dele. Mas não dá atenção pra ele, não. Eu não quero problema. Pra você ver que estou bem intencionado, eu vou te pagar agora. Ah, assim é diferente. Vai lá. Não ouvi nada. Estava lá dentro o tempo todo. Onde? Shorty? Chats. O que você está fazendo, gente? Ué, eu estou pintando a porta. Mas o que é isso? Olha a minha porta. Ué, eu tenho que pintar ela. Cai embora, sai daqui. É, o que é isso? Eu não posso sair. Eu tenho que pintar a porta. Vai embora. Você está me atrapalhando aqui. Sai daqui. Eu que é que sai daqui nada. Eu estou ganhando pra pintar essa porta. Eu vou pintar. Eu vou pintar. Sai daí, senão eu pinto você. Eu te pinto, hein? Eu preciso trabalhar. Sai daí. Não me atrapalha. Vai embora. Isso é coisa sua, não é? Vai embora daqui. Mount Walls, o último cowboy. Mount Walls, o último cowboy. Vamos lá. 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 Eu já disse, parem com isso. Hatch, eu não acredito que a minha mão era tão boa. Calma aí, Sanfis. Tá bom. A dele, Tubin, é? Que beleza. Peraí, peraí. Me solta. Me solta. Me solta. Eu vou te pegar. Sai daí! O que houve, Davazes? Tá me amassando. O que está acontecendo? Eu nem lembro mais. Puxa vida. Faz tempo que não me sinto tão bem. Eu acho que estava errado. Ah, não estava errado, não, Daly. É que não tem mais nada certo ultimamente. Mas... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Muddy? Diga. Eu vou me casar com a Mary. E como isso vai dar certo? Como assim? Você é um cowboy. Não por muito tempo. E o que vai ser? O homem do armazém. De ferragens? De ferragens. Então vai morar na cidade. Olha, Monty, tem alguma ideia de quantos cowboys tinha neste país há 10 ou 15 anos? Bem, agora tem muito pouco. E logo mais não vai ter quase nenhum. Ah, que é isso. Não está tão ruim. Está sim, Monty. Pode ir até o Texas, subir até o Canadá e voltar que está tudo bem. Mas ninguém vai te pagar para fazer isso. Seja como for, acho que caras como nós e Carl Brennan e até o Shorty vão ser arrastados pelos contadores. Então podemos entrar neste meio e fazer algo por nós mesmos. Não foi ideia minha viver assim. Ninguém precisa ser cowboy para sempre, Monty. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar o médico. Não precisa mais. Vamos fugir daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vão sentir falta desse baixinho de pavio curto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bonita loja. É mesmo. Bonito casamento. Vocês já foram num casamento antes? Não. Então, como é que sabem que este aqui é um casamento bonito? Parece bonito. Parece. Não vão comer, rapazes. Vamos, sim. Gostaria de dançar comigo, Monte? Obrigado, madame. Mary. Mary... Eu não sei dançar. O que é isso, Monte? Nem eu. A Mary te ensina. Eu gostaria de beijar a noiva. Eu sei dançar bem, Mary. Ficaria encantada em dançar com você, Rex. Desculpe o nosso atraso. Senhora Brenna? Senhora Brenna? Meus parabéns, Chet. Meus parabéns. Fonte. Soube que vendeu o cavalo para a vida. É, vendi sim. Para o show do Oeste Selvagem. Não consegui mantê-lo. Chet, que tal uma bebida? Todas que tiveram. Parece um casamento informal. Eu já vi você em casamentos informais. É melhor dançar comigo enquanto ainda pode. Ora, Sarah, eu tenho dançado com você há 40 anos. E logo eu te ensino a coisa assim. Agora sou eu que vou ter que comprar tabaco. Acho que vai ficar sozinho naquela cabana no inverno. Ah, não vou não. Tem um cavalo e uma mula lá comigo. Então eu não sentir a minha falta. Enquanto a mula estiver comigo, nem vou sentir a sua falta. Cavalgamos muito, Lorde. É, e foi muito bom também. É. E foi muito bom também. O que eu vou ter que pegar. Estou deixando de pegar. Esquecijo. Que cliché. Que machuque. Que machuque. Que louceta. Que machuque. É, 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 é. que eu vou ver. Amém. 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 Nada como um lar. Não tem lugar melhor. Desde quando? Desde que cheguei aqui. Você está bem? Claro. Seu pai e sua mãe eram casados? Provavelmente. Não sei direito. Por que nunca nos casamos? Você nunca me pediu. Eu nunca pensei nisso. Os cabóis não se casam. Só se deixarem de ser cabóis. O Chet se casou. Andou 30 quilômetros para me falar isso. Eu vim aqui pensando se devia arrumar um emprego e a gente se casar. O que acha? Gostei. Casamento é uma... Ambição incomum na minha profissão. Quer pensar no assunto? Não. Eu sempre tive essa ideia. Eu acho que pode ser assim. Do jeito que as coisas vão... Um cabóis não vai ganhar para viver direito. Não sei o que mais posso fazer. Eu não sirvo para trabalhar num armazém. Não, eu sei que não. Não sei muito sobre a Mungor Martini. Tudo bem. Eu sei o bastante para nós dois. Não sei o que mais. Show do Oeste Selvagem. Ora, ora. Agora você é do Show do Oeste Selvagem, não é? Sabe o que vou fazer com você? Vou te ensinar boas maneiras antes de ir embora. Calma. Calma. Não é com o short que está falando. É com o mestre dos domadores. Calma. 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 Vai ter que fazer melhor do que isso. Não, 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 não. Agora vamos voltar com toda a educação. O homem é louco. Ora, ora. Eu já vi muita gente montar, bom homem. E tiro meu chapéu para você. Agora, espero que você não se importe, mas... você está montando meu cavalo. Com licença, cowboy. Não se preocupem. Eu pagarei todos os estragos. É melhor mesmo. Coronel Wilson, esse é o meu nome. Monte Walsh. Ora, por que não entra um pouco, senhor Walsh? E toma um gole. Obrigado. Foi um belo passeio. Um belo passeio. Eu estava procurando alguém para domar o meu cavalo. Ele estava meio enferrujado. Eu pago 30 por semana. Mais as despesas, é claro. Você terá o bastante para comprar no lugar para você daqui a alguns anos. O que acha de ser Texas Jack Butler? Grande cowboy, um domador e, além disso, o homem mais selvagem do Oeste. Ah. Ser o Monte Walsh já está bom. Está bom, mas assim não vai dar. Texas Jack Butler é um nome muito conhecido. É um nome com história e pedigree. Quem te conhece, Monte? Talvez aqui em Antilope Junction o conheça, mas estamos só passando por aqui. É lá no leste, onde as pessoas vão nos ver. E lá no leste, eles vão querer o Texas Jack Butler. Entendeu? E quem é esse Texas Jack Butler? Bom, o primeiro foi um grande amigo, nascido em Joplin, Missouri. Ele foi atropelado por um bondo em Chicago, faz uns seis anos. Não poder cavalgar foi um desastre, mas ele fazia um grande show. Eu fui Monte Walsh por muito tempo. Agora sou o Texas Jack Butler. Muito bom. Ótimo. Está feito. É assim que um cowboy do novo século deve parecer, Monte. Os tempos mudam, o homem muda com ele. Senão, é deixado para trás. Nada mais de simplicidade. Tudo combinado. Os negócios são grandes e ficam maiores. Nas máquinas fazem todo o trabalho. Mais uns 20 anos e vamos todos ficar sentados no sofá tomando sorvete. O que é sorvete? Está vendo só um monte. Você não vai ficar só trabalhando. Você vai ver coisas que nunca viu. Vai fazer novos amigos. Dormir com novas mulheres. E vai viver como um ricaço. E tudo isso por umas poucas horas de trabalho à noite. Isso é o século XX. Não vou cuspir na minha vida. Então, este homem me ofereceu um bom trabalho em um de seus shows do West. Eu teria que desistir de ser cowboy e de casar. Não quero deixar de ser cowboy, Martini. E então disse não. É, eu disse. Não pode ser diferente do que é. Não vai conseguir. Acaba sendo a mesma coisa. Me desculpe, Martini. Não, eu estou feliz que não tenha aceitado. Está? As vezes eles caçam pumas. E os colocam em uma gaiola. E os arrastam pelo país. E os exibe para as pessoas com coletes e chapéus de palha. As pessoas pensam que estão vendo um puma selvagem. Mas não estão. Eles não são mais pumas selvagens. Sabe, eu estava pensando. Se eu voltasse para o Slash Y, poderia começar a guardar dinheiro. Talvez até pedir ao Brennan um aumento. Eu não quero te perder, Martini. Estarei sempre aqui, Moshi. Eu estou te falando, Moshi. Eu acho que foram roubados. Talvez só tenham se afastado do rebanho. Não acho que foi isso, não, Moshi. Estão aqui! São as nossas, dá certo. Boa tarde. Onde conseguiu as vacas pretas? Comprei. Quando? Semana passada. De quem? De três cowboys. Dissendo que fecharam o rancho. Um deles tinha um cavalo malhado? Isso mesmo. Eu tenho uma nota de compra. Ela não vale nada. As vacas foram roubadas. Eu não ia conseguir dormir se roubasse cado. Cadê o Powder? Está roubando ou vendendo? Olha aqui, Moshi. A gente não roubou de ninguém conhecido. São de um bando de gordos em algum lugar do leste. Pensei que o seu negócio fosse roubar bancos, Brady. Não arrumamos trabalho, Moshi. Um monte de gente não consegue. E nem se eu estivesse faminto, eu roubaria. É, não roubaria. Você recebe seu pagamento por dia. Não adianta falar com ele, Shorty. O Brennan é um bom homem. O gado não é dele. Não faz diferença. Ele pertence ao Slash Y. Do Slash Y? O lugar que você está falando acabou. A neve enterrou ele no último inverno. Não acabou. Enquanto tiver um cowboy tomando conta de uma vaca, não acabou. Vai para o inferno, Moshi. Cala essa boca. Cala essa boca. Cala essa boca. Cala essa boca. O que houve aqui, Malti? O short foi seu. Ele não vai dar nada. Eu estou falando, ele vai nos ajudar. Ele vai entregar a gente. Ei, o monte não vai. E nem o Chet. Short? O que você está fazendo aqui? As coisas têm sido difíceis para nós, Chet. Eu pensei se você poderia nos dar algum dinheiro. Para vocês fugirem. Fugir a vida inteira. Com o dinheiro eu posso ir para onde ninguém me conhece e parar de fugir. Isso não acontece assim. Se entrega, short. Foi o que pensei. Fique fora disso. O Sugar vai contar como o xerife sacou a arma sem mostrar seu distintivo. Não vamos conseguir nada aqui. Falei para ficar fora disso. Só se a gente pegar. Ergue as mãos. Não vou erguer nada. Quer deixar sua mulher viúva de novo? Porto. Tem, gate. Tchau. Solta. Oh, meu Deus, não 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 vai ao inteiro do chat? Para mim, o chat não morreu ainda Tem um recado da Consolidated Não me interessa Bom, mas precisa se interessar A Consolidated está deixando a Slash Y por um tempo Parece que estão colocando cercas em suas terras E isso é tudo Vão precisar de muita cerca Vou falar para o pessoal depois do inteiro Achei que devia acertar com você agora Obrigado Diga ao dele para pôr Chester Rawlings na lápide E que ele era de Illinois Se orgulhava disso Eu digo sim E diga para Mary porque não vou E que ele era de Illinois E que ele era de Illinois E aí E aí Amém. 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 Oi, Morty. Como vai, Sugar? Adivinha quem passou por aqui? O Shorty. É? Estou atrás dele. Desde quando está trabalhando pra lei, Morty? Desde que o Shorty partiu o Chet em dois com sua arma. Oh, Deus, não. Por quê? O Chet não disse. Esse demônio baixinho. Há quanto tempo trabalho aqui, Sugar? Você gosta? É trabalho. Acho que vou ficar durante o inverno. Tenho um bom fogão. No inverno passado, eu e o Chet ficamos na cabana do Crossbar. E eu trabalhava para o Double Six. Amém. Amém. Sinto ter que te falar. Mas ouvi dizer que a Martine está doente. Chegou tarde, senhor. Quando o sol se pôs, ela não pôde aguentar mais. Tenha uma linha. Você deve ser Wash. Ela disse que apareceria. Esta caixa é pra você. Engraçado. Ela ficou agarrada a ela até o final. Eu fiz tudo o que pude. Acredite, eu fiz. Quero que ela tenha um funeral adequado. Eu tenho dinheiro. Foi providenciada. Engraçado que... Parece que ela tinha um jeito muito singular para algumas coisas. Tinha o bastante para um belo funeral. Adequado, mas belo. Forasteira, não era? Ela era uma condessa. Garotas assim têm mesmo umas ideias estranhas. O tempo todo que ela ficou aqui, ficou agarrada àquela caixa. Vai com outras coisas. Que todo mundo torneia isso. E aí? E aí? Eu te amo que nem sai. Eu te amo, eu te amo. Amém. 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 Você vai sair ou não? Amém. Sabia que viria atrás de mim, Monty. Não tem por que cansar nossos cavalos. Achei que viria pra cá quando o Sugar te contasse sobre a Martine. Sinto muito. Devia ter contado ao Sugar sobre o Chet. Sente muito por isso também? Não adianta conversar, não é, Monty? Não mesmo. Vira pra cá. Vira pra cá, diabo! Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá, diabo! Vamos lá. 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 Cá, Cá, Cá. O que é que ele é? É Monte Walsh. Ninguém monta um cavalo como Monte Walsh. Ah, essa vai ser boa. É uma pena que nem todo mundo tem boa educação. Ora, conheço você. Você é o Walsh, do Slash Y. Eu sou o Slokamon. O contador. Gerente do rancho agora. Nessa terra aqui é minha. Sua terra. Ah, bem. É da Consolidator. Esse homem é um cowboy. Um de verdade. Nunca vi um cowboy de verdade antes. Adame? Bom, agora o cowboy poderia tirar o seu cavalo da frente pra eu poder passar. Não vai demorar pra que proibam os cavalos nas estradas. Você se importaria de sair da estrada pra eu poder passar? Não vai demorar pra você. É o século 20, Walsh. Fique fora do caminho do progresso. Bem, vou mesmo. Essa coisa fede mais do que um bode. Quase perdi a esperança de ver você de novo. Quanto tempo faz? Cinco anos? Mais para sete. Onde esteve? Bom, eu fui até o Texas, depois para o Canadá e voltei. Queria saber se seria pago por isso. E foi? Algumas vezes. Já acabou com as moscas, matador. Boa, a batalha mudou o monte. Tivemos um grande progresso na tecnologia. Parece que tem muita terra com cercas por aqui. Da Consolidated. Eu imaginei. O que estão fazendo com ela? Nada. Mas aqueles contadores não compram nada a troco de nada. O que está fazendo para eles? Nada. Eles me demitiram. Eu imaginei. Quanto é? Agora custa uma moeda, Montes. Toma. Acho que vai querer levar isso para a picada de cobra. Obrigado, Pablo. Não vai ficar aqui? Tem muita cerca. E muitos automóveis. Eu vou passar em Harmony para visitar o túmulo do Chad. Harmony não existe mais. Virou cidade fantasma. Eu só ligo para um fantasma. Ei, moço. O senhor é um cowboy de verdade? Sou sim. Pode me ensinar a laçar o gado? Bom, filho, eu estou indo embora. Mas aquele homem ali, ele pode te ensinar a laçar o gado. É um cowboy também. Agora. Martini, uma condessa. Vai estar o cowboy. Monte! Oi! Ô, Monte! Ora, ora! Poderia nos ajudar a sair dessa confusão? Poderia. Poderia nos puxar daqui? Poderia. Então, como é que é, Monte? Temos que chegar na cidade antes de escurecer. Eu não consigo ligar essa coisa. Sabe de uma coisa? Eu acho que esqueci o seu primeiro nome, Sr. Slocum. É Robert. Robert. Não pode imaginar o quanto estou preocupado. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto